É, às vezes o fim é um novo começo. Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil. A edição número 12 de O Fantasma finalmente está chegando às bancas. Essa edição traz, como de costume, duas aventuras inéditas do espírito que anda. A primeira aventura se intitula O Reino Perdido de Avaria. Eu, particularmente, teria traduzido como Avaria, que eu acho que fica com a sonoridade melhor. Avaria tem um som estranho. Mas aqui ficou como Avaria, então a gente vai falar... Eu vou falar Avaria mesmo porque eu acho que fica melhor. Essa história é uma sequência direta da última aventura publicada em Fantasma 11. Nós vemos a família Walker partindo de Barokhan após a aventura em que eles descobriram que o jovem príncipe Rex era apaixonado pela sua capitã da guarda. No caminho para a Floresta Negra, os Walker encontram um explorador ferido. Ele era justamente de uma missão de Barokhan que foi fazer um trabalho de cartografia pelas vizinhanças. Ele conta uma história impressionante de que eles foram atacados por soldados armados usando armaduras de metal, lanças e espadas. E um detalhe, todas mulheres. O fantasma imediatamente reconhece que são pessoas oriundas do Reino de Avaria. O décimo fantasma encontrou esse reino. São descendentes dos Avares, que foi um povo dizimado pelos romanos. Mas as crônicas do fantasma guardam a notícia de que eles deixaram descendentes que se instalaram ali, em Bangala, justamente nas montanhas nebulosas. Rex fica revoltado com este ataque e pensa em mandar o seu exército. Mas o fantasma pede a ele que lhe deixe ajudar. E aí nós temos aqui uma cena muito bacana, que é o jovem Kitty, o filho do 21º fantasma, pedindo, tomando a iniciativa de ir com o pai. Pois, afinal, ele entende que ele precisa aprender a ser o fantasma. Eles encontram um destacamento de Avaria, que os recebe bem. De primeiro, elas ficam meio desconfiadas, mas depois elas o recebem bem e os encaminham para a cidade. Ao entrar, Kitty e o fantasma têm os seus rostos desenhados na entrada. Era uma forma de controlar quem ia e quem vinha. E tem anotado os seus nomes. Walker. E tem uma cena muito legal, porque a gente vê também o fantasma explicando para Kitty. Preste muita atenção, porque um fantasma tem que se lembrar de tudo o que ele vê para depois poder fazer o devido registro nas crônicas. E aí a gente tem um momento muito interessante, porque o registrador que fez o registro do rosto de Kitty e do 21º fantasma, lembra que um outro registrador, séculos antes, registrou o mesmo homem. Aí a gente vê a semelhança dos Walker. É muito interessante. Isso é uma liberdade, claro, que a gente tem, porque nós estamos falando de história em quadrinho. Só que não é mundo real, né, gente? A rainha de Avaria, então, envia um destacamento para aprisionar aquele homem, porque ela queria ter com ele. E é muito interessante, porque vai, são mulheres grandes, né, soldados, treinadas, e ela simplesmente pensa assim, não, o que é melhor para fortalecer a nossa linhagem do que um homem imortal? Só que elas acabam sendo capturadas pelo 21º fantasma, que vai ter com a sua rainha. Ao chegar ao palácio, o 21º fantasma cumprimenta a rainha e percebe que ela o arranhou. E nesse arranhão, nas suas unhas, ela tinha um narcótico, que acaba colocando ele sob nocaute. Ele acaba indo parar na prisão e é salvo por Kitty, que conseguiu se esconder e acaba indo em socorro do seu pai e dos outros membros da comissão cartográfica de Barocan, que estavam na mesma cela. Eles os libertam de uma maneira bem pouco ortodoxa, porque o jovem Kitty dispara um canhão contra a parede da prisão, e o fantasma vai em busca da soberana de Avaria. E acaba levando-a até Barocan, onde é assinado um tratado de paz entre Barocan e Avaria. Vai começar aí uma certa colaboração. Uma curiosidade sobre essa história é que ela vai ter uma espécie de uma continuação, que foi publicada depois nas tiras dominicais, intitulada The Free Avar Front, que seria algo como A Frente de Libertação de Avaria. Essa história continua inédita até hoje no Brasil, mas você pode lê-la gratuitamente no blog Fantasma Brasil. O link direto está aqui, na descrição do vídeo. Confere lá que você vai gostar do desenvolvimento disso. Já a segunda história, Os Seis Sujos, nós vemos o fantasma agindo contra uma quadrilha que aplicava golpes financeiros. Essa quadrilha havia, inclusive, prejudicado Lily Palmer, a sogra do 21º Fantasma, a mãe de Diana. Ela perdeu boa parte da aposentadoria dela para essa quadrilha. Acontece que o fantasma descobre que parte dessa quadrilha havia se escondido em Bangala, enquanto que o seu líder estava na América se fazendo de inocente, fazendo todo assim, enganando mesmo o sistema legal. E o fantasma vai até a América. O que é interessante é que o fantasma acaba descobrindo que o advogado daquela quadrilha, ele pergunta por que vocês escolheram se esconder em Bangala? E aí eles falam que o advogado deles era de Bangala. E aí nós vemos o fantasma usando da sua lenda para deixar esse advogado com medo. Ele vai até a América e consegue acabar com toda aquela quadrilha. E até é legal porque chega no final, né, a Lily Palmer fala não é esse tipo de crime com o qual você lida, né, Kit? Porque ela não sabe que foi ele que foi lá e resolveu tudo. Eu gostei muito dessa história. Realmente é uma história muito divertida. A gente vê, inclusive, o fantasma como o Sr. Walker, né, lidando com o sistema legal de uma forma muito interessante, né? Ele deixa muito claro que ele age acima e à margem da lei. E o que foi bacana é que eles também trouxeram nessa edição uma errata a respeito da capa da edição número 10. Eles botaram aqui um aviso indicando que a capa foi feita tendo como referência uma arte do George Wilson. Eles fizeram essa errata aqui. Mas talvez o que mais chamou a atenção dos leitores do Espírito que anda nessa 12ª edição tenha sido o aviso que está na penúltima capa da revista. Aqui nesse aviso é comunicado que a revista O Fantasma está passando por uma reformulação. E toda vez que leitor ouve falar em reformulação, a gente entende como cancelamento. E aí teve muita gente que começou a mandar mensagens pra gente aqui do canal Fantasma Brasil pra se informar o que realmente está acontecendo com a revista O Fantasma. Eu levei um tempo até fazer alguma coisa, até fazer algum comentário, porque eu estava justamente entrando em contato com o pessoal da Mitos pra ter a informação mais certa pra dar a vocês. E agora eu vou dizer pra vocês o que a gente já sabe. Em primeiro lugar, O Fantasma não vai sumir da Mitos. O Fantasma não vai sumir da Mitos. Na própria edição aqui está dizendo que as crônicas vão continuar, as crônicas de O Fantasma vão continuar. Ele vai aparecer no encadernado A Era de Ouro dos quadrinhos. Então o Fantasma não vai sumir da Mitos. Inclusive, em uma live recente, o pessoal da Mitos falou um pouco sobre o futuro do Fantasma. E eu vou colocar aqui o trecho em que eles falaram do Fantasma nessa live. Confere aí. Então, quanto ao Fantasma, né? Isso aqui, ó. Pra que o pessoal perguntou... O Fantasma Brasil perguntou. Teremos novidades do Fantasma? Então, o que eu posso falar do Fantasma é que assim, a gente ainda está revendo o material do ano que vem. A gente, inclusive, vai convidar alguns especialistas aí pra consultoria aí. Sim, sim. Eu gosto de você estar convocado. E vamos ver aí. É que tem vários materiais que, infelizmente, não estão disponíveis. Você fala, ah, mas isso é excepcional, isso é maravilhoso, isso não está disponível ou é um preço proibitivo. Então, é assim, a gente vai ter algumas mudanças de formato também no Fantasma. A gente vai focar mais em cadernados no ano que vem. E isso a gente não pode dizer ainda mais porque a gente não fechou assim. O que a gente está fazendo agora é assim, tentando achar as últimas revistas que a gente precisa pra fazer uma edição vintage do material da Fratelestada que a gente prometeu. Aí tem que chegar, enfim. Você literalmente tem que... Não tem esses arquivos em lugar nenhum. Você literalmente tem que achar uma revista em voo estado, você tem que tratar ela. Fazer tudo que ele trabalha. Então, isso é um trabalho enorme, mas é a vida aí. Acontece isso aí. Então, assim, da fala do Júlio a gente já pode entender o seguinte. O encadernado Fratelestada, que a gente está esperando desde o início do ano, sofreu um atraso devido à falta do material. O Júlio e a Joana já tinham nos dito lá no final de 2020 que pra fazer o encadernado da Fratelestada, eles estavam tendo que recorrer a comprar as edições antigas. Ou seja, é um trabalho de garimpagem, porque não existe material digital disso. Então, eles têm realmente que adquirir as edições antigas, fazer um tratamento digital pra ficar com uma imagem bacana, pra fazer um projeto gráfico. Então, isso é o que está atrasando até agora o lançamento do encadernado Fratelestada, que até a última vez que eu verifiquei, antes de começar a gravar esse vídeo, nem estava ainda em pré-venda. Então, eu acho, aí vem uma conjectura minha, tá, gente? Eu acho que o encadernado da Fratelestada só vai sair em 2022. Mas isso é uma opinião minha, tomara que eu esteja errado. Outra coisa importante também é que as crônicas vão continuar. Mais uma vez, eu remeto vocês àquele papo que a gente teve com a Joana, com o Júlio, no final de 2020. Eu vou botar o link pra ele aqui nesse vídeo, tá? E eles explicaram uma coisa muito interessante, que as crônicas, que são essas edições que trazem as histórias clássicas do personagem, sempre venderam mais do que o fantasma. Então, é uma coisa aí curiosa isso que a gente tem. E é por isso que as crônicas vão permanecer, vão continuar. A gente sabe que há todo um panorama de crise no mundo, provocada pelo aumento do preço do papel, o aumento do dólar, o problema da pandemia, tudo isso atrapalhou muito. Já sobre o fantasma, o que eu já posso dizer pra vocês? Esse título, como nós o conhecemos, sabe, ao longo dessas 12 edições, esse título está sendo descontinuado. Ou seja, não vai ter mais ele neste formato. Pegando novamente a fala do Júlio, lá na live, que eles fizeram recentemente, e a troca de mensagens que eu tive com a Joana, eles vão começar a investir em encadernados do fantasma. Não temos ainda como vai ser esse formato, se vai ser capa dura, se vai ser capa cartão. Mas o fato de virem encadernados é uma notícia boa, porque de repente nós podemos estar aí diante de arcos inteiros do fantasma sendo publicados na íntegra. Como, por exemplo, o arco A Morte de Diana Palmer, o arco de histórias do Nômade, do Chatú. A gente vai ter aí uma possibilidade legal. E é bem provável que tudo isso venha com esse título, ou Fantasma, mas com um pouco mais de volume. Particularmente, não me surpreende o fato dessa revista ser descontinuada. Por quê? Como eu disse para vocês, a Joana uma vez nos comentou que essa revista vendia menos que as crônicas. E quando a gente dá uma garimpada nos grupos dedicados ao fantasma aqui no Brasil, como o grupo Fantasma Brasil, Fantasma o Espírito que Anda, e outros que a gente tem aí que se dedicam ao personagem, a gente percebe que havia umas colocações de alguns fãs que eram muito questionáveis. Por exemplo, na primeira fase da revista, onde se publicou basicamente histórias suecas, tinha gente que dizia, ah, eu não compro porque eu não gosto das histórias suecas, porque eu prefiro as histórias das tiras. Eu não reconheço esse fantasma como sendo o meu fantasma da infância. Bobagem, né? Porque ele lia histórias suecas na infância sem perceber que ele estava lendo histórias suecas. Aí, quando eles começaram a publicar histórias das tiras, lembrando que as histórias das tiras foram a primeira coisa que a Mythos anunciou antes de publicar o número 1 dessa edição. Eles anunciaram que iam ser histórias das tiras e tiveram que trocar no meio do caminho para histórias suecas por conta de questões contratuais. Aí, quando houve essa troca, teve gente que falou, ah, a revista perdeu um leitor. Cara, quando você faz isso, você não está ajudando o personagem, sabe? Teve gente que falou, ah, não, eu não compro porque eu prefiro o fantasma em vermelho. Tipo... Então, para mim, não foi nenhuma surpresa, tá? O final dessa revista como nós conhecemos. E agora eu tenho algumas notícias para vocês que me foram passadas em primeira mão pela Joana. Algumas confirmando o que a gente já sabe. Vamos ter encadernados especiais em formato de luxo. Vamos ter encadernados com arcos fechados. E, a partir do ano que vem, a parceria entre Mitos e Canal Fantasma Brasil vai ser ainda maior. Vai ter muita novidade nas edições da Mitos envolvendo o trabalho que a gente faz aqui no Canal Fantasma Brasil. Então, a gente pode ter a certeza de que, embora essa mudança vá deixar a gente triste, eu, pelo menos, estou triste. Porque eu já estava curtindo essa coisa de ler um gibizinho fininho. Isso é gostoso mesmo, né? Apesar disso deixar a gente triste, a gente pode ter a certeza de que vamos continuar tendo o fantasma na Mitos por um bom tempo. Se você gostou desse nosso vídeo, não deixe de curtir e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Se você quiser ajudar o nosso canalzinho a continuar com o seu trabalho, não esquece, não. Quando você fizer suas compras na Amazon, faça pelos links do Fantasma Brasil, que estão aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de se inscrever no nosso canal e nos acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do Espírito que anda. Ok? Vejo você por aí, hein? Vejo você por aí, hein?